Em Mincuba Que, sem permiso, não se pode cumprir Não se pode cumprir Porque são orinhas Essa mata nasce no monte Essa mata tem poder Essa mata é Ciguara já Essa mata é Ciguara já Em Mincuba Nace uma mata Que, sem permiso, não se pode cumprir Não se pode cumprir Porque são orinhas Essa mata Nace no monte Essa mata Essa mata é Ciguara já 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 Eieeah!